Com muito prazer eu trago para vocês mais um Que Fim Levou, esse quadro aqui do canal que sempre nós trazemos as histórias dos seus artistas ou mesmo cantores ou personalidades que marcaram a história. O que será que eles estão fazendo ou fizeram até mesmo em seus últimos dias? Vamos saber a partir de agora. Roberta Klose nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro de 1964. Hoje ela é naturalizada suíça e foi a primeira modelo trans a pousar nua para a edição brasileira da revista Playboy. O sobrenome Klose veio em função da extinta revista Klose, para a qual Roberta posou somente de calcinha branca e escondendo o rosto aos 17 anos de idade. Essa edição vendeu milhões de cópias no Brasil inteiro e acabou projetando no meio artístico. Ela é caçula de três irmãos, todos homens. Roberta descobriu-se transgênero ainda no começo da adolescência, tendo de enfrentar o preconceito de toda a sua família. Quando decidiu assumir publicamente sua identidade de gênero, pois sempre se reconheceu como uma pessoa do gênero feminino, como uma morena de olhos negros com 1,80m, que chamava muita atenção por onde passava e de forma natural, a ajudaram a conseguir emprego como modelo. Em uma de suas primeiras tentativas, ela desbancou todas as outras candidatas que eram hétero e conseguiu participar de um desfile. Após um tempo, logo recebeu convites para atuar como apresentadora. Voltou a estudar e, fazendo faculdade de teatro e música, conseguiu, com muito sucesso, uma carreira de atriz e cantora. O sucesso chegou cedo e, no fim da adolescência, já morava sozinha e viajava pelo mundo. Em 1981, ganhou o título de Miss Brasil Gay. Na mesma década de 80, fez várias participações em televisão e no badalado carnaval carioca. Em 1989, após estar há alguns anos em consultas com psiquiatras e psicólogos, conseguiu realizar seu grande sonho, fazer a cirurgia de resignação sexual. A operação foi muito bem sucedida na época e lhe trouxe realização pessoal e novas projeções profissionais. Roberta, na época, informou em entrevistas ter tido uma recuperação tranquila e praticamente sem dor. O sucesso que Roberta fez foi tal que chegou a inspirar uma revista em quadrinhos eróticos, da qual a personagem principal era uma travesti muito bonita. Nas décadas de 80 e 90, Roberta apareceu nos maiores programas de entrevistas da mídia brasileira. O Fantástico, Domingão do Faustão, Ebe Camargo, Gugu, Goulart de Andrade, entre outros. Em março de 1990, na edição de número 176 da Playboy Brasil, que trazia Luba de Oliveira como modelo da capa, Roberta Close apareceu pela primeira vez completamente nua, mostrando seu corpo após a cirurgia. Essa edição bateu recordes de venda, pois além de trazer Luba de Oliveira, e Roberta Close trouxe também fotos da então iniciante Pamela Anderson. Roberta Close, desde os anos 80, mantém um relacionamento estável com o empresário suíço Holland Granger. Em 1993, decidiu deixar sua carreira artística e ir morar junto com o marido fora do país. Roberta vive hoje em Zürich, na Suíça, onde, dissemos ainda pouco, se naturalizou. Leva uma vida feliz, que toda de casa, acreditem se quiser. Dizendo viver discretamente em uma cidade tranquila, recebendo sempre amigos íntimos na mansão do casal. A modelo é poliglota e fala fluentemente os idiomas francês, italiano, inglês e alemão, além, é claro, do português. Hoje, a ex-apresentadora Imodelo diz que passa a maior parte do tempo cuidando de sua beleza e viajando com o marido pela Europa, onde é bastante conhecida e assídua frequentadora das rodas da alta sociedade europeia, chamando a atenção pelo seu glamour e ainda realizando trabalhos esporádicos na área artística. É isso aí então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, mas antes de encerrar, peço para que você deixe o seu comentário, principalmente para que a gente possa continuar o bate-papo hoje aqui em nosso quadro. E também, por que não, concluir com sua sugestão para os nossos futuros vídeos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!